Eu sou uma criança adotada, eu sou um filho adotado. O que eu faço? Eu olho para o meu pai e minha mãe, faço uma reverência, aceito meus pais como meus pais e que eles fizeram o melhor que eles podiam. E coloco o amor dos dois no meu coração. Eu não me despeço, eu internalizo a família de origem. Eu sempre serei o filho de vocês. Sempre serei. Eu aceito e sempre serei. Eu sempre terei minhas raízes aí. Não é despedir porque não tem como se desconectar disso. Muito pelo contrário, eu me integro a isso. Eu tenho vocês no meu coração. Como os meus pais biológicos e tenho meus pais adotivos como os outros pais que me ajudaram naquilo que vocês infelizmente não puderam. Então, quando eu internalizo e aceito, eu aceito a doença dos meus pais biológicos, o lado doentio deles. Eu posso pegar o que é saudável por aqui e deixar o problema. Deixo o problema de vocês com vocês. Então, isso é o que eu tenho que fazer com os pais biológicos e depois com os pais adotivos. E no coração da criança adotada, tem dentro dele as duas mães e os dois pais, os dois casais juntos. Sendo que todos eles fizeram o melhor para que eu crescesse e fosse para a minha vida. Só isso. São raízes que eu tenho lá. Então, internaliza e põe tudo junto. Ok? Não se despedir. 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 Não se despedir.